Alô vocês que seguem o fluxo lá no canal no YouTube Xandão BR, tudo bem com vocês meus amigos e minhas amigas? Comigo tudo bem, graças a Deus Espero que o mesmo esteja com vocês, hein? Um ótimo dia abençoado pra todos nós, hein? E vamos que vamos que vamos, o couro está comendo, o chicote estalando Xandão BR está acelerando a bicicletinha, hein? É isso aí, hein, minha gente? Xandão BR acelerando a bicicletinha, hein? Palco do momento, hein? BR-116 Se aproximando do perímetro urbano de Medina A cidade de Medina, em Minas Gerais, hein? Perímetozinho urbano, já estamos se aproximando Uma cidade pequena, as margens aqui da BR-116, hein? É isso aí, minha gente, inscrevam-se lá no canal no YouTube Dê um like, dê um joinha, comentem A meta do canal é chegar a mil inscritos, hein? E vamos que vamos, né gente? Vamos fortalecer lá o canal no YouTube, hein? Um forte abraço, um braço forte Temos todos nós um ótimo dia abençoado, hein? Fiquem todos com Deus E como sempre, não pode faltar Roda a vinheta, roda a vinheta, roda a vinheta, roda a vinheta É isso aí, meus amigos Olha nós por cá, hein? Passando aqui no perímetro urbano Medina As margens da BR-116, hein? Medina, uma cidade aqui pequena No estado de Minas Gerais Aí já vou passar aqui no perímetro urbano Pra vocês acompanharem aí Medina, Medina, hein? Logo após vem Itaobim E aí vai por adiante, hein? Mais tarde estou chegando lá em Governador Valadares Depois Belo Horizonte E depois mais cidades no estado de Minas Gerais Até chegar em São Paulo, hein? Vocês podem ver aí, minha gente, ó Perímetro urbano de Medina, hein? Vai ver essa pontezinha aqui, ó Tem três radares de 60 km por hora Passar por um agora aqui O dia está lindo, hein? O dia está lindo, minha gente Olha só o céu Azuzinho, hein? Apenas que aqui não tem praia, hein? Se tivesse praia Ia ficar bonito, hein? Povo mineiro, praia a praia Tem que ir Em Espírito Santo Ou na Bahia Ou no Rio de Janeiro, né? Fica a opção deles Mas o dia está lindo, hein? O dia está lindo, maravilhoso Bonito Tempinho agradável Não está muito quente O dia está lindo e maravilhoso, hein? Bom, pra você passear com a sua família Pegar ela pra passear A esposa Os filhos Fazer aquele churrasquinho Aquele piquenique, hein? É isso aí, minha gente Inscrevam-se lá no canal no YouTube Xandão BR A meta é chegar a mil inscritos Até o final do ano Dê um like Dê um joinha Podem comentar É de graça Não paga nada, hein? Xandão BR O amigo caminhoneiro, hein? Aqui no canal Aqui, ó É... Mostrar a todos As rodovias As cidades Os locais Onde você parar Pra fazer a sua refeição Onde você pernoitar Aqui nesse trecho aqui A BR está boa O asfalto aqui está bom Mas tem uma cidade aí Que eu vou passar aí pela frente Aí em Minas Gerais Aí que O asfalto está horrível, hein? Horrível, horrível, horrível Aqui, ó Bem-vindo a Medina É isso aí, minha gente, ó Já passando aqui Do perímetro urbano A cidade é pequena Como eu tinha dito antes Cidade pequena E já acabou aí, ó Perímetro urbano Agora vai vir aqui A parte deserta Veio dos matos Fazendas Depois de bem Outra cidade Taubim Capital da manga, hein? Taubim É a próxima cidade Capital da manga, hein? Isso aí, né, gente? O Jean D'Humberto está aqui Pra mostrar novidades Pra vocês, hein? O amigo caminhoneiro, hein? Quantos Muitos aí Não mostram nada Interessante Só bobeiras Aqui no canal no YouTube Tem bastante Novidades Novidades Falou, minha gente Vou ficando por aqui Pra não esticar muito Esse vídeo Forte abraço Um abraço Um abraço forte Fiquem todos Com Deus, hein? Que Papai do Céu Nos proteja A nós A nossos familiares A nossa família E um bom final de semana A todos, hein? Fiquem com Deus 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 E aí